Que loucura, meu irmão, o genio do pauleirinho aqui falando com você sobre uma promoção muito especial de Cidade Aleta. É a promoção 10 para 5, você pode ganhar uma cafeteira bonitona do programa, sabe como? Você vai entrar no site riquemais.com.br barra SC barra 10 para 5. Você formula uma frase com as palavras 10 para 5, Hélio Costa e café. É, fez a frase? Faz uma foto assistindo o programa, bota a televisão lá no fundo, pega o tio Hélio Costa ou pega o genio do pauleirinho na foto, tudo bonitinho, manda lá no bonézinho da promoção 10 para 5. Aí depois você se liga porque a frase escolhida vai ser no dia 4 de setembro e aí você pode levar a cafeteira do Cidade Aleta, se ligou? Parada com a gente aí no fio do bigode. Um grande abraço, genio do pauleirinho, que loucura!